O que é uma salada? Tudo bom com vocês? Ai gente, eu não tô bom não, meu chuveiro queimou, vocês acreditam? Queimou? Que esturricou! Chegou a estralar! E o pior de tudo é que chuveiro na casa de pobre ou queima à noite ou queima no domingo É aquele horário que não tem onde você comprar outro chuveiro E mesmo que tivesse horário, já pergunto se eu tenho dinheiro pra comprar outro E eu nunca nesse Brasil que eu vou tomar banho na água gelada Eu não sou foca e daí não teve jeito de tomar banho ontem, gente do céu Dormi com o pé preto com o régua azedo Mas hoje, fubá, eu vim ensinar aqui pra vocês uma gambiarra Que faz o seu chuveiro voltar a funcionar Aliás, eu já ensinei duas gambiarra aqui pra vocês, fubá Uma é como que faz o chuveiro esquentar mais ainda em dia de frio E a outra é como que faz o chuveiro do pobre parar de pingar Parar de cair aquelas goteiras geladas que descem nas costas, caem no régua Chega a arrepiar, gente, assim Se o seu chuveiro vive queimando também, fubá Você não aguenta mais comprar resistência? Então se inscreva aqui, fubá, se inscreva E tem um monte de gente se inscrevendo Quem já tá escrito, deu seu joinha que eu vou ensinar essa gambiarra agora Gambiarra não, pobre-se, né? Primeiro de tudo, a gente tem que tirar o chuveiro queimado lá Eu vou tirar, espera aí Pronto, fubá, tirei aqui, ó Tá pingando água ainda Nossa, mas meu chuveiro tá até peludo Deixa eu limpar aqui, espera aí Meu Deus, eu nunca sabia que meu chuveiro tava sujo desse jeito Eu só limpo meio por baixo, assim, no banheiro É bom que a gente já aproveita essa água que tá pingando do chuveiro Que é pra ajudar a limpar melhor Limpar o cano aqui também, ó Pronto, tá piscando meu chuveiro Parece até novo Primeiro de tudo, fubá Você tem que abrir o seu chuveiro Essa parte de baixo aqui, ó Pior que é uma luta pra abrir, né? Ai, abriu A borracha do meu tá ressecada, ressecada Que dá até dó Você tira primeiro essa peneirinha aqui Ó, a gambiarra pra parar de pingar Tá feita aqui ainda, ó Depois vocês veem o vídeo lá Daí tem que tirar essa parte também, ó Descoizar o fio aqui Puxar Não sei por que a gente que é pobre tem que passar por isso, né? E você já viu que em casa de rico tem duas torneiras, fubá, do céu Uma sai água quente e a outra sai água fria Quando eu vi aquilo a primeira vez Eu achei que a água quente era que tava vindo do cano Porque aqui em casa é desse jeito A pessoa rica, ela não passa esse desaforo do que eu tô passando aqui Mas não há de ser nada, né? Vamos resolver isso agora, fubá Então, na hora que você abriu, reganhou tudo o seu chuveiro Você vai olhar aqui dentro, você vai ver assim, ó Que tem um fiozinho que escapou Tá vendo que tá belengendém? Você tem que dar um jeito de pegar esse fiozinho, fubá E grudar onde que ele escapou Se ele arrebentou desse pezinho aqui Você dá um jeito de fazer o tipo de um lacinho E coloca ali de novo Que é o que aconteceu nesse daqui Então, ó, arranquei a molinha aqui Ó, gente, o meu chegou a desprender dos dois lados até Mas eu não vou deitar Eu vou fazer o lacinho, quer ver, ó Peguei o alicatinho de unha Que pobre se vira, né? Faz um lacinho assim, fubá Bem redondinho Aí do outro lado também, ó Porque o meu por azar queima os dois Tá vendo aqui, ó Outro lacinho dos dois lados, fio Agora que é a parte chatinha, fubá Mas faça que vai dar certo Você vai encaixar o lacinho lá assim, ó Ó, encaixou lá, ó Dá um jeitinho Agora você pega o alicatinho de unha E aperta, fubá Não é pra cortar o fio de novo Já arrebentou, não precisa cortar Você aperta bem ali Que é pra grudar Pronto, ó Já grudei um ali Ó, vocês viram, ó Esse daqui eu grudei de volta O outro encaixei que não tá quebrado Agora esse terceiro aqui Eu vou enrolar esse ganchinho Que nós fizemos também Ó lá, ó Encaixa o ganchinho aqui E agora vamos apertar, fubá Que é pro ganchinho Prender aqui no ferrinho do chuveiro Pronto, fubá Tá bem prendido lá dentro Tem que ter um pouco de paciência E meio chatinho Porque você tem que pegar E apertar bem Não pode escapar, ó Tem que ficar firminho aqui Se ele arrebentou no meio Você pega e faz um ganchinho do lado E um ganchinho do outro E gruda os fiozinhos assim Agora tá feita a gambiarra, fubá Daí você vai fechar o chuveiro de novo Pra você lembrar como que fecha, né? Colocar a tampa dele Apertar bem E instalar o chuveiro de volta Lá no banheiro Vira tudo de volta Agora você põe o fiozinho da força Mas toma cuidado, fubá do céu Desliga sua luz lá Senão pra você morrer grudado aqui Liga a água no frio Pra encher o chuveiro Agora eu vou pôr no quente É hora da verdade Ai meu Deus Com medo de estourar na minha cara Ai fubá do céu Funcionou Tá vendo? Cês viram o fubá Que funcionou certinho Esquentou de novo Eu vou tomar um banho ali Então já vem Espere aí Ai que delícia tomar banho, né gente do céu Eu tava numa situação Que se passasse uma colher no meu sovaco Eu dava pra fazer um vaso com o barro que tinha A orelha tava dando pra plantar a couve A nuca tava preteando tudo a gola da camiseta Mas ainda bem que pobre que é pobre se vira Ó, mas só avisando vocês Essa gambiarra Ela dura no máximo dois banhos, gente Às vezes três Já aconteceu comigo De durar 15 dias Cês acreditam? Foi 15 dias na felicidade Depois já teve que comprar outra resistência mesmo Mas na hora do desespero, fubá Aquela hora que cê precisa tomar banho Aquela hora que cê não tem pra onde correr Pra você que não tem coragem de tomar banho na água gelada Que não pode esquentar água no fogão Porque acabou o bujão Tá aí uma dica Eu espero que cê tenha gostado, fubá Cê já fez isso na sua casa também? Ou só eu que fico com essas pobrice? Eu espero que seja útil pra vocês Aqui embaixo tem playlist com um monte de coisa Ah, veja aqueles dois vídeos da gambiarra Que eu falei pra vocês naquela hora, tá bom? Quem não tá inscrito, se inscreva ainda Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Escolha um dos dois e assiste Muito obrigado por assistir até aqui E tchau, até o próximo vídeo Ó, tô limpinho agora, até gosto